Oi, migues! O vídeo de hoje tem como tema como desencostar peças que estão no furo do seu guarda-roupa esquecidas naquele calabouço que é o seu closet. Vem comigo que é sucesso. É nesse vídeo de hoje que você vai desenterrar essas peças. Vamos lá, gatas e garotas! Eu fiz esse vídeo porque eu vejo muita gente com dúvida, falando assim Ai, nossa, eu não sei o que fazer com essa jaqueta. Ai, nossa, migues, eu tenho uma camisa branca que tá lá, não cozei. Então, migues, antes de começar as dicas propriamente ditas, eu quero falar uma coisa super importante pra vocês. Toda vez que você disser... Oi? Não, brincadeira. Toda vez que vocês tiverem uma peça encostada no guarda-roupa, que vocês gostem da peça, porque tem isso também. Às vezes vocês não curtem a peça, o negócio não vai, não desce. Aí é melhor você doar logo o item. Porém, quando você ama aquela peça, mas você não consegue usar, você tem que pensar novas formas de combinar ela com o que você já tem no guarda-roupa. Isso é fundamental. Então, assim, pega aquele final de semana, aquele dia que você tá mais livre, que não tá na correria, que não tá na pegada do maluco, experimenta ela, pensa nova ideia, joga ela com uma outra calça, joga ela com outro casaco, vai fazendo combinações inusitadas que uma hora a peça sai daquele lugar comum, te prometo. Agora vamos para as dicas. Primeira dica é vestido preto. Migues, tenho certeza que você tem um vestido preto encalhado no seu guarda-roupa, seja ele de malha, de tafetá, de paetê, do que for, você tem um guarda-roupa aí parado, guarda-roupa parada não, né? Um vestido parado no seu closet que você não sabe como usar. Então hoje eu vou propor o exercício de novas coberturas. Camila, como assim? É chocolate? Morango? Não, migues. Você vai pegar o seu vestido preto e tentar combinar ele com uma parca, que é super moderna e atual, tentar combinar ele com um blazer branco, tentar de repente jogar uma jaqueta oversized jeans rasgada, que tem uma frase moderna. Então a ideia é você pegar aquele vestido que você geralmente usa puro, sozinho, com sempre escarpão, com sempre sapatilha, com sempre aquele mesmo jeito, e misturar ele com outras peças, porque a gente tem essa mania. Como o vestido é uma coisa pronta, a gente pensa assim, vou botar o vestido, vou botar o sapato, vou pegar a minha bolsa e vou me embora. Não, você vai fazer combinações diferentes. Vai botar uma parte de cima diferente que você normalmente não usaria. O vestido é de festa? Joga uma jaqueta jeans? O vestido é mais arrumado? Põe uma parca? Põe uma outra cobertura aí? Põe alguma coisa? Menina, invente aí. Pega alguma coisa do seu guarda-roupa e vai misturando, porque uma hora sai alguma coisa boa, eu te prometo. Segunda dica, camisa branca. Migues, aquela camisa social de botão branca, de seda, de algodão, do que for, sempre é usada da mesma forma. A gente tem uma mania, que é a mania do ser humano, do ser humano, que é o seguinte, a gente pegou aquela peça, ela sempre fica boa, com aquela calça estampada, a gente só usa ela desse jeito, porque a gente é assim. É uma coisa do ser humano, é uma coisa do ser humano, do nosso organismo. A gente economiza tempo, sempre usando, caindo sempre naquele lugar comum. Então o que você vai fazer? O exercício que eu te proponho é, use ela também com peças que você nunca pensaria em usar. A camisa social é muito formal, joga uma calça de couro e um tênis branco. Duvido que você não vai criar um visual novo e inusitado pra essa peça. Terceira peça, calça jeans. Camila, eu tô com a calça jeans aqui, encostada no guarda-roupa. Tá velha, mas a bicha tá nova. Como assim tá velha e tá nova? Ela tá desatualizada, todo mundo tá usando peças diferentes, e eu tô com essa peça encalhada aqui, mas ela tá novinha porque eu não usei, e eu não quero comprar outra peça antes de desencalhar ela. O que é que eu faço? Customize. Bote aí uma tinta, rasgue ela, dê uma cortada, transforme numa bermuda de repente, mas traga a vida pra essa calça. Pegue ela aí, e abra seu coração, olhe pra peça, faça uma marricondorização, olhe pra peça e diga, peça o que você quer ser. Você quer ser uma bermuda, peça? Você quer ser uma calça jeans? Ou você quer ser um short? Escolha alguma coisa nova pra essa peça, mas customizar é sempre uma ideia boa pra gente trazer vida nova pra peças velhas. Quarto item, camiseta preta. Tenho certeza que você tem no seu guarda-roupa uma camiseta como essa que eu tô usando aqui agora, só que preta, básica, da Hering, da Zara, da C.A., aquela camiseta que você comprou porque você precisava, porque tava cheia de parte de baixo, estampada, e ela ficou encostada. Ela foi se encostando, se encostando, se encostando. O que é que você vai fazer? Exercício do dia. Vai botar um maxi colar colorido, vai colocar uns brincões coloridos, vai trazer um acessório diferente pra uma peça que exatamente traz o brilho dos acessórios. Porque se você jogar, como uma blusa que eu tô aqui usando, listrada, um colar muito exagerado, pode ser que brigue, pode ser que fique poluído o visual. Mas a camiseta preta vai trazer exatamente a base que você precisa pra fazer seu acessório brilhar. Então o seu exercício do dia é achar um acessório bafônico pra essa camiseta que tá encalhada aí. Quinta e última peça deste vídeo é a calça de alfaiataria preta. Olha só, amigues, muita gente tem calça de alfaiataria preta no guarda-roupa por causa do trabalho. O ambiente de trabalho às vezes pede e a primeira coisa que a gente compra é a bendita da calça preta ou blazer preto. E aí, toda vez que você usa pra trabalhar é sempre com aquela camisa triste, com aquela pecinha triste, com aquele sapato de segunda-feira e você não sabe o que fazer com ela. Às vezes você até mudou de trabalho, começou a trabalhar em outro lugar que não é tão formal assim e você quer dar uma repaginada. Então, a forma de você repaginar é mudar a parte de cima. Se você sempre usava com a camisa social de trabalho, agora você vai colocar uma camiseta fã. Uma blusa divertida, com uma estampa legal. Põe um moletom agora no inverno. Gente, esses dias eu vi um moletom. Até mostrei no meu stories lá do Instagram. Eu achei os moletons incríveis na CEA. Tava por R$79,00. Coloridos. Tinha da Mulher Maravilha, tinha do Harry Potter. Então, assim, de repente um moletom divertido vai trazer nova vida pra essa calça de alfaiataria sem gracinha que está precisando de um tchaberaberaberã bota um tenizinho também pra dar uma atualizada. Puxa esse moletom aqui, ó. Põe um brinco divertido que num instante essa calça ganha vida. Migos, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Volta a lembrar do nosso desafio aqui do canal que se até o dia 1º de julho a gente atingir 150 mil inscritos sortearei uma coisa bafo pra vocês aqui no YouTube. Então, manda esse vídeo pras suas amigas do colégio, pras suas amigas... Ai, fui lá longe do colégio. Pras suas amigas da faculdade, pro pessoal do escritório, pros grupos de família, porque a gente tem que agir essa meta de 150 mil até dia 1º de julho. Fui! Fui!